O que é isso? Não quero saber de desculpas Olha, me dá mais um tempo, é só o que eu estou pedindo Você teve tempo bastante Eu trouxe a daga pra você Agora, onde está a porta para Shambhala? Olha, Zoran, a gente... Não cheguei até aqui para perder para a sua incompetência A gente sabe que a resposta está nessa sala A gente só precisa encontrar Enquanto isso, Drake está um passo atrás de você Contratei o homem errado para esse trabalho Que imbecil Vou tentar resolver as coisas com ele Você... fica aqui Vê o que dá pra fazer Tá bom Pensa, Chloe, pensa Isso me pertence Nate? Sua-me daqui Faça a daga pra cá Eles vão chegar logo Chloe, não me faça tirar ela de você Como é que eu vou explicar que ela sumiu? Vai pensar em algo Você sempre pensa Só... Só faz uma coisa por mim Acaba com aquele filho da puta Tá, o que eu estou procurando? Peraí, isso me parece familiar Tá, o que eu estou procurando? Eu aposto que dá pra mover essas coisas E aí Sua-me daqui Sé que vai ver O que eu estou procurando? Tchau Amém Seu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei. Helena, consegue me ouvir? Sim. Acho que encontrei a passagem secreta. Sério? Sim, tá vendo a base do rochedo com as estátuas? Aham. Me encontre lá. Pode deixar, tô a caminho. Ainda tem mais um deles. Helena, você está aí? Sim, estou aqui, eu consigo te ver. O que esses caras estão fazendo? Parece que estão puxando as estátuas para achar a passagem secreta. Os espantanões estão bem em cima dela. Bem, por aqui não dá. Gostou dessas? O que é isso? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Acabou. É isso? Não dá. 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 Uma vai ser usada como lição, a outra vai ser usada como incentivo para cooperar. Você escolhe. Ele tá mentindo, Nate. É, não entra no jogo dele. Quer que eu ajude? Então solta ela. Isso não é uma negociação! Quem você sacrificaria? E quem você salvaria? Você quer essa? Você quer salvar essa aqui? Ou quem sabe essa? Sabe, chega dessa merda, tá bom? Acabou o teatrinho. Eu vou fazer o que você quer. Calma lá! Esse aí, ô bundão. Me dá o isqueiro. Minha secaiu, eu vou fazer o que você faz. Segura ini. Está baptized. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Puta merda. O que é isso? Eu vou lá saber? Tentem atravessar e consertem! E leve ele junto com você. Talvez agora você consiga fazer direito. Aí, Sr. Drake. Não tente ser esperto. Você primeiro. Você é um tremendo filho da puta, Harry. É, e aprendi com o melhor, não é? Se mexe. Vamos. Você primeiro, Kiki. É, muito valente com a arma, não é? Não se afaste. Tenta acompanhar. Tô acompanhando, deixando você ir na frente. Espera aí. Espera. O papai tem uma arma. Eu não acredito que o Lazarevich ainda não te matou. Me dá um pezinho, parceiro. Ah, parceiro. É isso aí. Ah, cuidado. Tá chovendo pedras. Quê? Ei! Foi mal. Uma pedra no caminho? Eu fico feliz que acha graça. Foi mal aí. Ótimo. Beleza. Vamos abrir. Sabe? Agora, tem outra porta. O que a gente faz? O que a gente faz? Espera aqui. Como sempre, eu vou dar conta de tudo. Vai mesmo? Espera aí. O quê? Aqueles símbolos. Eu conheço os símbolos. O que é isso que saiu do chão? Vamos, tem que ser útil. Estamos comendo trigo? O que é isso? 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 Ah, droga! O que é isso? Eu preciso de uma arma! Sem tempo pra discutir! Tá bom, toma! Valeu! O que é isso? Pega ele! Mas que merda é essa? O que é isso? O que é isso? Espantalhos. Guardiões que assustam invasores. É? Bom? Eficaz pra caramba! Lazarevich. Eu fiz o que pediu. Solta elas. Sempre implorando. Mas você já esgotou suas chances. E perdeu. Não. Parece que é o fim da linha, parceiro. Não, não, não. Ainda não. Quero que ele veja Shambhala. E morra. Sabendo que eu fiquei com ela. Abra o portão! Abra o portão! O que é isso? Agora... vocês foram uma pedra no meu sapato. por tempo demais de joelhos e o nosso acordo não admito traidores ah claro então acho que você sabe bem como encontrar a pedra né não vai precisar de mim valeu de joelhos o que é isso o que é isso atirem idiota você está bem você está bem eles estão por tudo continuem continuem e aí e aí tudo bem eu não vou dormir depois que eu acabei de ver o que é isso o que é isso o que é isso e como é que você planeja fazer isso o que é isso é assim que termina é assim é assim que termina não não dessa vez vamos o que acha que são loucos nós vamos salvar a porcaria do mundo mais abertações e aí a merda o que é o que é e aí é Beleza, tô aqui. Tá, vamos lá. Vai! Até que deu uma margem de tempo. Lá está. Merda, se abaixa. Tem guardiões aqui embaixo também. Atirem neles. Porra! Merda! Você vai morrer! Merda! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Drake. Drake. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cessa fogo, cessa fogo! Ele é meu. Mal aí, cara. Você não é o meu tipo. Não. Não, não, não. Ele está de brincadeira comigo. Ele está de brincadeira. Pega! Nazarevich! Você acha que eu sou um monstro? Eu e você somos iguais, Drake. Quantos homens você já matou? Quantos só hoje? Isso mesmo. Sem compaixão, sem piedade. Hã? Vai! Não. Você não tem a vontade. Talvez não. Mas eles têm. E merda. E merda. E merda. E merda. O que é isso? 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 O que é isso?